Ilda, esse desenho da Netflix que já cativou muitos fãs desde seu lançamento, finalmente retornará esse ano. E o que dizer desse desenho? Ele é simplesmente perfeito em tudo. A animação, a paleta de cores simplesmente se destaca comparado a outros desenhos. A trilha sonora, que graças a esse desenho é conhecido muitos artistas incríveis, é um desenho realmente cativante. Mas vamos ao ponto do vídeo. Ilda surgiu lá em meados de 2010 e começou nos livros e só em 2014 começou a ser trabalhado em uma animação para o desenho. Até que finalmente em 2018 estreia a primeira temporada oficial na Netflix. E desde o seu início, nos foi apresentado apenas a Ilda e a sua mãe Joana. É claro, tirando os demais personagens. Mas em questão de família, nunca foi apresentado um tio ou tio, até mesmo um pai da Ilda. A única coisa que sabemos é que a primeira casa onde se passa o desenho foi uma casa onde o avô da Ilda construiu. Tirando isso só. E nisso foi criada uma grande pergunta. Aonde está o pai da Ilda? Essa pergunta é feita desde o início do desenho. Já que o pai da Ilda não aparece nem mesmo nos livros. E nisso foi criada uma teoria. Que um certo personagem que aparece na segunda temporada seria o pai dela. O Guardião do Sino. O Guardião do Sino é um personagem que aparece no episódio 1 e 6 da segunda temporada. Ele também deve aparecer no filme, mas acabou por ser cancelado sua aparição de última hora. O Guardião do Sino é um personagem misterioso e que nós nem sabemos o nome dele. Mas o desenho acabou mostrando bastantes características dele. Como o fato dele gostar do mesmo sanduíche que a Ilda. Além de ele ter uma boa relação com as criaturas da floresta. Sempre pesquisando e descobrindo coisas novas. Igual a um explorador. Parecido com a Ilda. Além de ser um dos poucos personagens que não tem medo dos trolls. Ele carrega características bem similares a Ilda. Além disso a teoria consiste dele ser o pai da Ilda. Por causa das suas mechas azuis no canto do cabelo. Por mais que muitos dizem que isso pareça mecha cinza por conta da velhice. É muito estranho ela ser um tom meio azulado. Porque tem sim um tom azulado. E no final do sexto episódio. Ele segue a Ilda a toa de controle dos sinos. E ajuda ela a destruí-los. Acabando de vez com a loucura do Albert. Sendo a única pessoa adulta que quis ajudar a Ilda tirando os amigos dela. Além disso. Existe o fato que no final do EP. Enquanto a Ilda vai reencontrar sua mãe. Ele fica longe observando e vai embora sorrindo. Depois disso nós nunca mais vimos o guardião do sino. Após quase dois anos de lançamento do filme da Ilda. Que é uma continuação do final da segunda temporada. Tivemos a confirmação que a terceira temporada será lançada ainda em 2023. E desde o começo da série. Era lançado primeiro os livros da Ilda. E em seguida a série é lançada coisas de um mês ou dois meses depois no máximo. E finalmente foi divulgado a data dos livros da Ilda. Junto da capa e sinopse dele. Mas o foco será o livro da Ilda e a floresta de Faratok. Apenas ouça a sinopse inicial. Junte-se a Ilda enquanto ela enfrenta seu passado. Quando a avisa de seu pai no porto de Trollberg. Sim, então realmente o pai dela irá aparecer. É claro, essa é a sinopse. É muito confusa apenas lendo. Já que dá a entender que ela já havia visto seu pai alguma vez. Mas se baseando na série a Ilda nunca conheceu. O seu pai. Então essa cena que vai acontecer no desenho. E no livro também. Pode ser protagonizada pela Ilda junto da sua mãe. Mas é claro, abre brechas que talvez o guardião do sino não seja o pai dela. Mas isso só os tempos dirá. Agora falando um pouco mais sobre os livros. Ambos estão com o selo Netflix. Provando que eles aparecerão como capítulos na terceira temporada. Juntos disto. É só eu que acho que a Ilda parece um pouco mais velha nessas capas. O que leva a entender que a terceira temporada se passará alguns anos depois do evento do filme. E é claro, quase me esqueci. O nome do pai da Ilda também foi revelado. E seu nome é Anders. Será que o guardião do sino seria Anders? A data de lançamento dos livros está programada para o dia 7 de novembro deste ano ainda. Então, é acreditável que a terceira temporada vai se estrear na Netflix. Lá por volta de dezembro. No finalzinho de dezembro. Já que geralmente a série sempre é lançada pouco tempo depois do livro lançar. E acreditamos que essa seja a última temporada. A menos que o Luke Persson resolva renovar novamente um novo livro. E lance mais uma nova temporada do Casa Quarta. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se não for inscrito, é isso. Obrigado por que vim ter aqui. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.